A gente está aqui na estação de metrô na Fallon Broadway, porque a gente aprendeu a pegar o metrô ontem. E o que eu acho mais é andar de metrô na cidade, porque eu acho que eu vou conhecer mais, sabe? Tipo, eu vou andar e entro no metrô hoje, como é que, tipo, quais são as linhas do metrô nos lugares que eu quero ir e tal. Eu amo o metrô, eu amo também, mas não é aqui. A gente veio na London Eye, eu gostaria de dormir mais, eu gostaria de dormir mais, porque eu tinha insônia. Mas estou feliz naquilo, eu adoro uma de diante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse é o Udai, o garoto mais bonitinho de Londres. E esse é... Essa é a sua mãe às vezes. Meu grande amigo. E esse é o Pav. Oi, tudo bem? E esse é eu, porque olha pra mim. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Muito melhor? Extra grande. Extra grande. Uma casa aqui, gente, nesse bairro custa 30 milhões de reais. Olha, Ferrari. Aston Martin Vanquish. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. A gente tá indo embora. Eu queria ficar, eu queria ficar. Mas tô feliz também. A minha primeira coisa boa pra fazer no Brasil. Foi uma estrada maravilhosa. Breve, porém intensa. Tô apaixonada por Londres, porque é uma cidade, além de linda, ela é muito moderna, mas tem essa coisa histórica, forte. Mas eu também, eu não tenho muito critério, sabe? Todo lugar que eu conheço, que eu gosto, que é basicamente todos, eu fico querendo morar. Tchau, 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 tchau.